Mas quero vos dar o conselho acerca de seis tipos de pessoas que deve ter cuidado com esse tipo de pessoas. Porque são pessoas perigosas que podem destruir o seu destino. Abra o livro de Salmos 1 e vamos ler o segundo 1. E alguém pode ser a pergunta. Mas a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne. Porque sempre onde se fala uma palavra alguém que pensa outra palavra. Para poder comparar o que está sendo falado e o que está escrito. Isso é muito bom. Mas quando eu falo de ter cuidado nós estou falando de lutar. Estou falando de ter cuidado. Estamos entendendo. Porque Salmos 1 diz que a Bíblia diz que não lutamos contra a carne nem o sangue. Lutamos contra os principados e potestades e poderes nos lugares celestiais. Então esse assunto de ter cuidado com as pessoas não é Bíblico. Eu volto a desmentir que é Bíblico. Porque ali no Salmos aí não fala-se do diabo fala de pessoas lutar não se luta com pessoas mas cuidado com as pessoas é muito necessário. é o primeiro passo que você deve ter porque de todas as vezes que o diabo tentar para o si te encontrar e não sei que não te encontrar ele vai entrar para as pessoas se não é o diabo entrando para as pessoas contra você são pessoas que não vão concordar contigo e não vão se agradar da sua jornada e farão tudo para depositar em você uma certa opinião ao contrário da sua bênção mas sempre há seis tipos de pessoas que você deve evitar a conviver com essas pessoas por perto são seis tipos de gente faça tudo por tudo para vigiar o espaço dessas pessoas para que não se aproxime para que ande mais longe apesar de que podem ser úteis podem ser úteis podem ser usados para poder te fazer descobrir alguma coisa boa em você mas não são úteis para edificação nem para te aconselhar nem para te ajudar pode ser úteis para me vangar vantar se tu for sábio se tu for sábio pela sabedoria que você tem eu tive letronga na torre vai se aproveitar da maldade dessas pessoas para aprender a lição de vida mas por si no seu estado não trazem ajuda não trazem conselho não trazem amor não concordam com si então se você não fiche aonde você for o que você quer pode ser paralisado por essas pessoas desse tipo que vou falar acerca aqui do primeiro você quer disse salmos não trazem não trazem Quem pode ler o meu? Pega o microfone para ele, vamos ouvir a gente ler a Bíblia. Vamos lá. Diz o que é esse passage? Lê. A partir do capítulo 1, do salmo do capítulo 1. A verdadeira felicidade. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus. Ok. Ouça o bem essa tradução. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus. Não está se falando do diabo. Está se falando do conselho dos maus. Vai. Famba. Nem vive como os pecadores. Não está se falando do demônio. Acumulado o livro, mas demônio. Está se falando do pecadores. Acumulado o livro, mas demônio. Pecadores. Pachoi. São pessoas. Ivano. Que transgridem. Lá, vá, vá, vá. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Que matam, negam. Batalha a cavaiada. O que Deus quer. Lez os comselhos. São chamados pecadores. Batiu, vá, chui. Vai. E nem faz parte dos que zombam do que é bom. Não faça parte dos que zombam do que é bom. Um grande de celo e ela vai lá, vou lá, vou lá, cala e só se nele. Obrigado. Primeiro. Não faça parte dos que zombam do que é bom. Os zombadores do que é bom. Barruquetele. 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 Cala e sinene. Os zombadores daquilo que é bom. Barruquetele. Os zombadores daquilo que é bom. E os pecadores. E aqueles maus. Como caracterizar as pessoas que são desse ramo. Como descobrir. Gente desse ramo foi lido aqui. Amuno. 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 Amiga, amigo Tu invejoso O invejoso Nunca vai te aconselhar Para você alcançar o seu destino Porque o invejoso Não luta por si Luta para que ninguém ultrapasse O invejoso Pode estar a frente da sua mesa Não vai olhar para a sua mesa Vai olhar para a mesa tu outro Na mesa, né? Tendo o mesa também Se você for amigo ou familia O invejoso Não pensa conselho Não conta a sua jornada Porque o invejoso É fleticeiro É um contente alertar hoje Você vai descobrir pessoas na sua vida Que vai se afastar delas Que vai se afastar do diabo Você pode expulsar do diabo E o diabo render Se você identifica pessoas Que nunca concorda com seu bem Você vai sofrer Mas Satan a família Enquanto Satan é sua jovem Grosso ao mundo Sofrer o pessoal Que é irritado Para aquilo que você quer Quando o invejoso Se vem como quem não merece Não merece você ter casa grande Não merece você ter casamento Não merece você ter casamento Não merece você ter casamento Às vezes o invejoso Não quer o que você quer Mas também não quer o que você tenha Mas também não quer que você tenha O que você quer Pode sabotar Mas não é porque quer Quero que você não tenha Porque depois de ter Você será visível E ele não será visível Se for amigo do invejoso Todo conselho do invejoso é bonito É muito bonito Mas dentro dele Templanos mal Para que você seja envergonhado Nós quando vivemos invejoso A falar bem Na vula vula o nenê Na ausência de quem se invejosa A an que a quem não é A tjela sua A carrega O que você é umbelejo A lita vula o nenê A falar bem A pessoa que está invejosa Na aliculina A vula vula bem A falar bem dela Quando a gente se vê perda Quando a gente se vê perda Nunca fala bem do seu nome Passo número um O que é que as pessoas falam de você Quando você esteja longe Dessa pessoa Se quer conhecer o invejoso O que é que fala o seu nome Quando você estiver longe Este que você lhe chama Te amigo Luta das vezes você Você diz que é amigo Por quando está perto Fala bem do seu nome Mas quando você vir E sai um pouco Nem o que fica a falar O que vinha a falar É um sinal É um sinal De que você tem um amigo Ou está convivendo Com o invejoso É um sinal É um sinal É um sinal Não fala nada E não fala nada Cerca dessas coisas Não fala nada É um sinal 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 O invejoso Não ora por ti Mesmo se chamando Do seu amigo ou sua amiga Porque ele sabe Quando orar por ti Você vai suceder Então o que a pessoa quer É você não suceder Porque se você suceder Na lógica dela ou dele Parece que você está A frente dele Como que você vai estar A frente dele Porque os vossos caminhos não são iguais Cada um vai onde vai Na lógica do invejoso Ele diz você vai fechar o meu caminho Não é possível Alguém fechar o seu caminho Se é aquele que você é O que você deseja Mas no pensamento de Jesus Acha que você Se sobressair Você vai criar uma barreira Vai ter um nome que ele não tem Você vai ter uma barreira Você vai se destacar Você vai ter um nome que ele não tem Você vai ter um nome que ele não tem Você é um nome que ele não tem Então para que ela aconteça Vai se aproximar para perto de você Para conhecer todo o segredo do seu destino para começar a lutar secretamente contra o sol de si como? como ele luta? primeiro o invejoso quando ele luta secretamente ele usa a conversa com pessoas próximas que vivem com ele para começar a desmentir o que você lhe conta ou o que descobriu de você o que ele descobriu em você se for um amigo perto se for seu marido se for sua esposa nas suas conversas ele conversa seu respiro sem aceitar aquilo que descobriu em ti está ouvindo o espírito de inveja que pegou alguém o que está falando a cerca é o que atormenta aquela linha e nós vamos tirar a saca por aqueles que por aqueles que me enfeijam que me enfeijam estamos lhe enfeijando estamos lhe enfeijando estamos lhe enfeijando estamos lhe enfeijando vamos lhe enfeijando o que a pessoa diz? o que a pessoa faz? quando está sentado em casa eu te vou conversar com a Luisa me diz que no próximo ano quer abrir salão mas o que pensa Luisa? pensa que a pessoa quer abrir salão aquela linha está conversando com a sua esposa basta fazer isso tem um demônio de a veste não crê nele não lhe confie não lhe fale o seu segredo não lhe deixe aproximar perto a tanta iva a macungu e aona me enfirraram para o seu espalhão para a localista um creme para que quando estiveram em segredo a profeta Guchanzeca profetizaram a terror e o tomila uena na sua vida somente o fosso quando ele começa a nadar não lhe entendendo e lhe des aproximar perto de ti se lhe vira aproximando esconde os planos da sua vida e não desce ele descobrir não lhe deixe descobrir o grande problema seu não conhece o invejoso você não conhece o invejoso porque você está sendo conquistado pela simpatia das pessoas está sendo conquistado eu não sou conquistado pela simpatia quando você vem com a sua aqui eu vou te levar dois, três meses a dizer não com a sua simpatia nunca só leve na simpatia quando vejo alguém simpático suspeito fortemente porque Jesus foi traído pela simpatia de tudo as cariote ele não levou não leva beijo beijo não leva os dentes pensar que é amizade Augusto você são conquistados pelos dentes das pessoas quando diz irmão eu como é que é meu amigo e te mostra o tempo e não tem simpatia e você deixa encontrar a pessoa com quem anda você encontrou a pessoa para ler porque esses dentes e essas formas de ser pode estar a vir descobrir o que você deseja ser não quer te ajudar para que isso se consuma só quer te encontrar se você é igual a ele ou você tem coisas maiores de adoração aí para saber invejar o invejoso é a primeira pessoa que você não pode deixar no seu cara ganhar manda desaparecer ou você desaparece se você descobrir se eu lhe afastar se eu lhe empurrar ele não vai desaparece você não está movido você não está movido há pessoas que vão passire que já passire encaixar eles caçam notícias que vai lhes dar a visão naquilo que deve escrever a sua respeito se você lhe paralisar se você lhes paralisa se você lhes paralisa se você lhes paralisa eles vão a frente quando você lhes foge eles te seguem quando lhes diz não estou em casa virão de madrugada não estão me ouvindo vocês não estão me ouvindo há pessoas profissionais para caçar você está descobrindo que esta aqui essa aqui assusta eu não lhe confio a pessoa tenta ser meu amigo mas eu não me sinto bem se descobrir que você está lhe fugindo vai te colar vai te seguir vai te perguntar aonde está essa cor eu venho para aí eu venho para aí eu venho para aí quando você diz não estou vai dizer está em casa que horas está preparado para te caçar e te seguir porque você está perto de si Deus eu venho para die mas eu tenho até pessoas assim que usa eu não morrer eu vos alcalbi eu vouруг eu não morrer eu não morrer eu não morrer eu não morrer Eu vou te dar uma palestra Eu era um pastor Eu era um pastor Pastor Eu vou te dar um pastor Eu vou te dar um pastor Eu vou te dar um pastor Porque eu não vou te dar um pastor Que são lá para as 11h30, 12h Venha ao culto Para vir e ver como sua igreja está cheia ou está vazia E chega, senta Depois do culto Eu quero te dar um abraço Mas eu Não sou cego Eu leio até as versos da pessoa Mesmo se escondendo Eu vou te ver Após ter te visto Eu conheço o prato que vou te servir Eu conheço o prato que vou te servir Eu te farei aquilo que Deus me diz para você A sua inveja Vai te sufocar Porque o invejoso Nunca se alegrará Da sua vida Mas sempre gostaria Que você Estivesse na dependência dela Seria muito melhor Porque na dependência dela Vai medir os seus passos Vai te aconselhar para não fazer aquilo que acha que vai te ajudar Na dependência dela Você não vai ser diferente dela O invejoso Pode ser alguém de perto Que você nunca imaginou Eu já te disse Eu já te disse Se quiser descobrir alguém invejoso Mostra coisas valiosas que ela não tem Ou Lhe fale de coisas grandes Que não existem Parece que existem Ou A sua forma de rir Como é que vai reagir Você verá que ainda conversando normalmente Quando lhe fala de coisas grandes que parecem existir enquanto não existem Ela apanha uma anestesia Ela apanha uma anestesia E começa a secar um pouco E não estar mais sensível E te mostra que você lhe disse coisas Ele te mostra que você lhe disse coisas Que não querem em ti O invejoso Pode vir te parabenizar Parabéns irmão Parabéns Parabéns Me guidance Senhor Não Mas Mas por dentro dizes É para ela perder a ser tomada como esposa Depois de ser casada Vai parecer que eu tenho um demônio depois vai olhar para si para ver se dá para te sufocar com palavras ou não depois procura um dia e diz a irmã você pensou bem acerca daquele irmão você não vê parece que não tem nada eu não estou te dizendo para você eu estou dando a minha opinião quando depois vai você fica a doer ser na mente para que depois lhe procure para lhe ouvir de novo a dizer eu não disse nada irmã orre Deus vai falar mas não quer que Deus fale porque sabe que Deus não vai falar você também não vai orar é só para te concentrar nena te girando para o cérebro a farinha dentro da panela virás amanhã para nós orarmos acerca disso e você está aí estou a ver irmã está já em casa quando chega ali como está irmã também estou bem como está o seu namorado aquela conversa ali que conversaste comigo a gente não ligue é bom invitar é bom invitar é bom invitar e vai para o irmão aquela ali que está brincando com a pessoa que está lhe aconselhando como está o seu relacionamento irmão mas foi dita pela sua amiga está indo na graça é preciso que haja muita graça a minha irmã aquela ali não está muito afim de ti e fica no meio morto aqui e depois morto aqui depois vocês os dois começam a se morder a pessoa é fechosa não lhe fale aquilo você está pensando a respeito da sua vida é o primeiro tipo de pessoa e o segundo tipo de pessoa é só o que eu desejo não é só no material mesmo nas coisas espirituais há pastores invejosos apóstolos invejosos há profetas invejosos há irmãos invejosos eu vivi muito isso havia um irmão na igreja aonde me converti tinha inveja não era inveja aquilo era doença ele se converteu aonde se converteu veio entrar naquela igreja os cristãos obreiros daquela igreja aonde ele veio entrar pregavam para esses malucos e tinham graça de poder e esse irmão que vem cultuar com inveja e esse irmão que vem cultuar com inveja era antigo na igreja e o acal em que requer onde vem então quando os irmãos eram dados a oportunidade os irmãos daqui do ministério de casa aonde eu me converti aonde eu me converti assumer o evangelho e o que é que é que é o que é que é o que é pregava o evangelho com pessoas adultas sendo pequenas depois o culto ele é aquele irmão ele é aquele irmão invejoso irmão eu gostei muito que é o culto mas cuidado com orgulho não se orgulho aquele irmão ali nem estava a pensar no orgulho esse orgulho está na cabeça do evangelho está ouvindo mesmo tirando dinheiro oferecendo alguém com inveja que está sofrendo você provocou problemas porque foi como se fosse você está se exaltando você está se exaltando irmão cuidado da próxima vez não leve muito tempo assim como leva pregaste bem até gostei mas não puxe muito tempo porque depois você pode perder a agressão não é ele o pastor não é ele que lhe mandou mas agora vence e faz de mentor dela inveja nas coisas espirituais também existem muitos invejosos algumas pessoas que andam a criar eventos espirituais cultos cultos espirituais às vezes não deveria existir culto naquele dia ouviu que na igreja fulano a pessoa ouviu que na igreja fulano correu também para fazer cultos na sua igreja vence necessariamente de inveja ouviu que na igreja do ministério força de deus nesta semana aqui estamos recebendo um apóstolo que vem do brasil às vezes está no mesmo bairro ou por perto por causa da inveja vai criar o culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo dizendo para que não vão para lá a inveja tem óleo grande e a óleo grande que sempre é vigia por causa da dona tu podes para saber por que para que a inveja é óleo grande ouvejosa que é vizinho quando você sai bonito da sua casa não tem saúde vai te saudar vai te chamar de saco vai te chamar de familiar vai te chamar de familiar por que a sua beleza não esperamos o invejoso é um assassino e mutai o segundo tipo de pessoa que você deve fugir dele e afastar de ti é o mediroso é o mediroso o mediroso tem capacidade de te sujar na sua inocência o mediroso pode fazer a tua família se odeia discutir até se matarem e possa parecer como solução o mediroso Tem habilidade De fazer pessoas Gastarem Lutarem Se matarem Sodearem E depois Ela aparecer Como o seu salto O espírito da mentira É o espírito que roupa Mata E destrói Uma pessoa que é mentirosa Sempre tem uma revelação do diabo Pode você pensar Que agora vai falar a verdade Virar uma palavra satânica de mentira E vai te convencer Pessoas mentirosas Comunicam-se com demônios Uma pessoa mentirosa Fala com demônios Toda palavra que fala É a sua mente É um demônio que lhe dá palavras Para poder convencer a pessoa Mas você vive com uma pessoa mentirosa Você vive com demônios por perto Não há nenhuma mentira Que não saia do espírito satânico Pessoas mentirosas São acompanhadas Por um espírito mau Que lhes inspira Para que a mentira Se torne se pareça Até que você acredite É por causa disso Marido mentiroso Mulher mentirosa Patrão mentiroso Sócio mentiroso Sócio O que se acaba vendo É que um fica lesado É que um fica lesado 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 É destruído Porque quando vive Como uma pessoa mentirosa O que você faz viver Isso Não é É a mentira Marido mentiroso Quando diz que eu te amo É quando se trair Também É quando se assina Mulher mentirosa Quando diz que eu sou para ti É quando tem doze Nunca conviva Por perto Com os mentirosos Você vai se destruir Porque a pessoa mentirosa Pode te fazer pegar Para cortar E depois mandar Para você vir lhe cortar Pessoa mentirosa Pode pedir a pressa do dinheiro Dizendo que vou te envolver amanhã Mas sabe Mesmo no próximo mês Não vai ter aquele dinheiro Já te meteu Por preço Porque a Malíria Não iria no próximo dia Porque aquele dinheiro Você esperava no próximo dia Ele sabe que vai devolver Depois de quatro meses Mas quando levou Nas suas mãos Você lhe deu Porque ele te fez Você acreditar Responda-me Quem entrou na pobreza E não é que o seu Menteou Porque O demônio dele Te conseguiu Te cegar Até que você confie Uma mentira Havia uma irmã Numa das igrejas Que eu passei Ela não vai fazer Empréstimo Nas casas dos irmãos Nos casais ricos Dizendo que 50 mil Até chegar 50 mil Que levou ali Levou ali Levou ali Levou ali No secreto Que ninguém sabia Ele lá Lá logo Quando chega A sua fala Pareceu um anjo Vai bem vestida De coisas longas Com respeito Com respeito Que colou na sua face Quando chega Diz Diz Não é aquele Diz Que você conhece Com licença Parece uma pessoa Com licença Com licença Quando Eu não vinha Levou muito tempo Não, irmão Toma o chá Não, não, não Nada Estou bem Estou bem Acabei de tomar o chá Agora mesmo Toma o chá Passa o almoçador Aqui No kiosque Aqui Tem uma semana Sem comer nada Mas aquela mentira Vai sair Para convencer As pessoas Que ela não tem fome Não, não Coma lá, irmão Depois vamos falar Não, não Estou muito sássio Não come por quê? Ainda está fervendo O demônio De vomitar A mentira Uma pessoa mentirosa Tem o espírito Da cobra Está vendo a cobra Cobra quando anda Não desvia Ou não vira Não faz isto Não faz isto Só fica assim Só gira os olhos E você acha Que está andando Mas está vendo De todos os lados Uma pessoa mentirosa Tem o espírito Da cobra Tem uma característica De se lavar Quando você olha Para ela Você nem pode Suspeitar Os segredos Que tem Mesmo Um gungunhana Não tem Uma pessoa Tem capacidade Uma pessoa mentirosa Tem capacidade De esconder o veneno Por muito tempo Em cama E mesmo Quando ser Descobre Ele defende E não pensa Não acredita Nunca aceitar Um mentiroso No seu calcanhar Quando lhe descubra Manda sair Do seu calcanhar Se não aceitar Fusa Desse Logo Se ouvir A pessoa Eu te amo Mas não estou preparado Para te assumir Mentiroso E muito Eu te amo Eu estou morrendo Por ti Mas agora Não estou preparado Então você está preparado Para me amar? Depois Não estou preparado Vamos continuar E te metendo Na estrada E diz Vamos Vamos para onde? Agora eu também não sei Mas vamos Eu como alguém que disse Eu te amo Mas não estou preparado Para te assumir Quem está sendo metido Na estrada? E diz Vamos Você perguntar Vamos para onde? Agora não me pergunto Nada que tive Eu também não sei Vai fam Se você estiver Pente de cabeça Alguém em banco Você não pode ir Ao lado nenhum Se você estiver Pente de cabeça Você vai lhe dizer Essa relação Que termine Que se corte Um amor Que você não está preparado Para me assumir Mas quero controlar Me amar Como que você vai me amar? Não Vamos tentar Tentaram Três meses Quatro meses Um ano Um ano e meio Afinal você é papai Não diz nada Não estou no tempo Muito confuso É mentiroso A outra Que está lhe preparando Aquilo que deveria Preparar Para si No dia Que você Vai mudar A forma De agir É onde você Vai descobrir Que está Fazer mentira Mas enquanto você Está naquela Linguagem Da pessoa Por isso Quando eu quero Avancer Para frente Eu analiso Essas seis pessoas O meu redor Agora descobri São três Que frequentam aqui Invejoso Outro é mentiroso Mas querem andar Comigo Nada Nos salários Três meses Eu só restei Com três meses Para me separar Porque eu sei Se andares Com os mentirosos E pessoas Enfejosas Quando vier O inimigo Para te matar Eles não te dizem Desejam Que te aconteçam Coisas mais Para que se concretize O desejo deles Os mentirosos Andam sempre Com a cobra Há um demônio Da cobra De falar Para falar É este demônio Que mentiu Para Eva Até que começa O que Deus Disse para não comer E a Eva Ficou cheia Dessa cobra Por dentro E quando mentiu Para o marido O marido Não acreditou Não comeu O que Deus Disse para não comer Todo mentiroso Tem um espírito De serpente E tem poder De tirar coisas Nas mãos das pessoas Sem que as pessoas O descubram Maldito Salmos capítulo 1 Péaventurado A pessoa A mundo Que não anda Segundo Conselho Dos impios Né para no caminho Dos pecadores Fica na roda Dos escarnecedores Zombadores Fica na roda Dos escarnecedores Quando encontram Mesmo sendo Fala mal Fala mal Dela Não é infeja Isso Não é mentira Isso Três A terceira Pessoa É uma pessoa Ganaciosa Você conhece Sabe o que é ganace Mas Deus Continua Com a vela Com a vela Com a vela E não É um ganacioso Pode vender Até sua própria Família A sua família Para ter aquilo Que a pessoa Tanto ferve Para ter O espírito Que a ganace Não é de Deus Porque essa ganace É diabólica O ganacioso Pode vender Esse país O ganacioso Pode vender A sua esposa O ganacioso Pode vender A sua mãe Uma pessoa Ganaciosa É uma pessoa Traitora E mundo Não é de Deus Você não sabe o que é ganace É chagana Quem sabe o que é ganace É chagana Magolo Macuanga 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 Tudo puxa Para si Egoísmo Quando uma pessoa Tem ganácia Logo Macuanga Não quer nada Para ninguém Mesmo do seu filho Quer Cosas que pertencem ao filho Ele quer Mesmo existindo Nas suas mãos Ele quer De uma pessoa Nunca 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 Ser alguém Que confia Em um ganacioso Vai te trair Vai te trair Leia as pessoas Meu filho Grandes problemas Que você passa Não é com o diabo Bebe os ganaciosos Um ganaciosos Um ganaciosos Se tu metes A sua mão Com ela No prato Ele diz Não leva Grande carne Para E para E para Mas Não é com o diabo Não é com o diabo Mesmo Ele se fará Comer carne Tem outra grande diferença Esta carne Grande Você não pode Te contar O seu sonho É um ganacioso Meu irmão Está Naquela rua Quando você vai para a igreja Você vira assim Quase para entrar na igreja Está vendo aquele espaço ali Eu quero comprar ali Eu quero colocar um salão ali Amanhã ele Corre Negocie aquele espaço Compre aquele espaço Faz salão ali E você aparecer Já comprar Para que não descubra Que foi ele quem comprou Ele vai com os nomes do neto A pessoa ganaciosa Não permite alguém Partilhar Aquilo que ele merece Queira aquilo que é dele E queira aquilo que é do outro E ganacia isso Be careful Com os ganaciosos Vais morrer na pobreza Por causa de ser amigo Por causa de ser amigo de ganacioso Vocês nunca conheceram Pessoas que fecharam o negócio Fecharam o negócio E combinaram bem Que é 50% de visão Na hora do dinheiro Quando entra Leva tudo Só deixa 1% O ganacioso Pode você Contribuir mais Para que as coisas Saiam bem Depois ele vai levar muito Você fica sem nada Nunca ser Alguém Que coopera na sua vida Com ganaciosos Se você ama alguém Com o espírito de ganancia Ore para que ele seja liberto Senão vai morrer a fome Uma pessoa ganaciosa Quando não se libertar Você conhece maridos Que casaram com mulheres Mulheres Ganaciosas O marido emagrece E fica somente com o pescoço E ela engorda Mas quem compra comida É esse papá E ela esquece E ela esquece De só lhe dão costelas De galinha Eles como os bifes Tomam o chão com o palone Depois lançaram ali com um pudim Papá quando volta Não tem nada aqui Não deixaram nada Estão ali na mesa É um ovo fritado Às nove horas Para ele comer Às quatorze horas Essa mulher É ganaciosa Outro diz O profeta não fala Desse problema Senão vai fazer chorar Estou te ajudando Se tem uma esposa Com esse caráter Precisa de libertação Uma mulher Ganaciosa Você pode Cuidar Bende Vai te retornar Para uma Não sei como vou te falar Homem também É ganacioso O homem é hoje Vou popar Não vou falar O mundo São poucos homens Que são ganaciosos Mas existe Você sabe Quando se vai na festa Os que vão discutindo São as mulheres Os que voltam discutindo São as mulheres Nem eu nem comi nada Mas estava ali E comeu Só nos deram Eles só servem entre eles Eles só se serviam entre eles Eu só vejo a bola passar Indo para lá Não estamos vendo Estou indo para casa Com a minha fome Comeu Mas diz que não comeu Isso é egoísmo Para dizer que comeu Sabe o que é o que Queria levar o plástico E andar a meter Com aquelas coisas Mas foi ela que levou Todas as coisas para casa Eu nunca apanhei homens Voltando de festa Eles se reclamavam Não se comeu A maioria são mulheres Quando é para se dizer Que comeu É quando tudo Passou da sua boca Marreu 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 Passou Carne Passou Peixe Também passou O refresco Também passou Aquele bolo de arroz Passou E o bolo da madrinha Também passou E o bolo das amigas Da pessoa que está casando Também passou Se fagar Aparecer alguém com o fioso E não lhe der Não comemos nada O espírito da ganância Atormenta 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 O espírito da ganância Atormenta Outro diz profeta Eu estou doente Pode não estar doente Pode não estar doente O que te mata São as pessoas Ao seu alrededor Alguns que estão aqui Foram feitas pecar Por pessoas mentirosas Alguns que estão aqui Destruíram seu futuro Por causa dos infecciosos Alguns que estão aqui Agora que estou falando Não saiu de casa Porque há barulho Por causa do egoísmo Então eu estou te dizendo Que as coisas Devem ser consertadas Tivou nele Com essas pessoas Essa terceira pessoa aqui É perigosa também Porque não conta com ninguém As suas coisas Ele não pensa para outra pessoa É para si só O quarto tipo de pessoa É o irreverente É o irreverente É o rebelde É o irreverente É que não reconhece ninguém Mesmo aquilo que Dapra ser reconhecido Ser reconhecido Referenciado A pessoa não reconhece O irreverente Tem um espírito Da insubmissão Se tu és um trabalhador Aonde na sua casa Teixe um outro trabalhador Você quando vai ao seu serviço Tu conhece as regras Do seu serviço Conhece os patrões Até os bosses Do seu serviço Mas quando volta Para a sua casa O seu trabalhador Tu Não te reconhece Como seu patrão Você não vai ao seu serviço Você não vai ao seu serviço Você não vai ao seu serviço Quando você aparece Seu antonio Seu antonio Seu antonio Seu antonio Seu antonio Ele tirou Ele tirou Mesmo trabalhando Esse caráter de irreverência Te amostra perigo Porque a irreverência Revela O espírito De não aceitar A liderança E é possível amanhã Essa mesma pessoa Ficar a fazer Cosas dela Sem que o seu dono Lhe mandasse A irreverência Faz os filhos Matar os pais A irreverência Faz um trabalhador Começar A abusar Do seu patrão A irreverência Faz alguém Poderá ajudar o outro Nao ajudar Porque não é reconhecido Quas competências Que carrega Sabia que o irreverente Sofre Porque o outro Vem na mati Porque quando o outro Vem as suas atitudes Não quero lhe meter No lugar onde Devia lhe ser Porque descobriu Que vai nos dar Doce de cabeça Toda pessoa irreverente É indesejado Pessoas que vão Sempre Quando estão Para aproximar Para perto O homem é inteligente É inteligente É inteligente Ele estudou bem Mas ele não tem caráter Ele é muito Insubmisso Deixe lá Por que? Quando ele coloca Na posição Onde ele é liderado Quero vir Por cima A maioria de vocês Foram exposto Do serviço Por causa De ser reverência Não conhece Não sabe Reconhecer Quem é seu patrão Quem é seu líder Quem é seu boss Você chegou lá Por ser pai De alguém Pensa que és crescido E por ser crescido Todo mundo Tem que se comportar Como seu filho Então outros Dizem Não dá Senão vai estragar O ambiente De empresa E não te disseram Que é por causa De irreverência Agora a empresa Está para fechar Mas não estão fechando Mas só querem Te mandar embora Porque viram Que você quer Se tornar boss Forçadamente A irreverência Faz os pais Não contar bem Com seus filhos Sempre fazem planos Quando querem Meter o filho Irreverente Eles recuam Não, não, não Não dá Deixa pensar bem Deixa eu pensar bem O espírito É irreverência Existem as coisas espirituais Você pode encontrar Um pastor Novo, novo, novo Novo, novo Não tem experiência Mas não reconhece Os homens de Deus Maiores Não reconhece Porque pensa Que também É ungido Pensa que também Como começou A igreja E essa irreverência Ele fará Não ser ajudado Por aquele que Deveu lhe ajudar Sabias que alguém Pode sofrer Orando Até que ele reconheça Um certo homem de Deus Que Deus o colocou Para lhe ajudar Mas por causa Dessa irreverência Quando vai ter com ele Está lhe considerado Como uma pessoa Do mesmo nível dele Ele descobriu Antes de pedir ajuda Não é o que aconteceu Com o rei Acabe Quando falou Com o profeta Miquel Deus Ele mostrou muito tempo Para o profeta A irreverência Do rei Quando ele dizia Acabe Quando o rei Acabe dizia O profeta Miquel Não me fala nada Correto Sempre me fala Aquilo que não é bom Então eu não quero lhe ouvir Isso chama Essa irreverência Até que o conselheiro Do rei Amigo do rei Mungano A o rei Não é bom Ouvir esse homem De Deus verdadeiro Como ele dizia Que o homem De Deus verdadeiro Não quer lhe ouvir Irreverência A lhe abastar Que o rei Que todos referenciam E ele não quer referenciar Um dos homens De Deus São muitos Que morrem aqui Não referenciam O homem de Deus Porque Foi pastora Onda Onda E depois agora Você caiu Nas bebideiras Caiu Nas mulheres Caiu Nos homens E o homem De Deus Que você não referenciam E o homem Que vai Ajudar E ele não A toque Fona O rei Arros Mandou Samar O profete O profete A foi Sapene Que o homem Não merece Minha palavra Prophete A pessoa Você não pode Prophetizar A pessoa Não pode Não pode Mesmo descobrir Estão sofrendo Não pode Não pode Lhes profetizar Por causa Do espírito Que careca Da irreferência Quando você Lhes profetiza Depois provoca Um problema Se não provoca Um problema Depois saem Para fora E começam A se defender E falam Outras coisas Acima daquilo Que o homem De Deus Falou A irreferência Faz isso Já profetizei Profetizei Muitos E saiu Da igreja Foi mentir Na sua esposa E nome Da professeur Que recebeu E o que falou Ou o que eu falei E o que eu falei E a pessoa Não merece Prophesia Por causa De essa irreferência Quando a pessoa Não reconhece Nunca vai Concordar Não merece Prophete Eu disse Quando você Por causa O que eu falei O que eu falei Eu posso ir Na guerra E ativa E ativa O profeta um profeta disse sim vai advogar fama ou da terra o profeta sabia que esta é a fama profeta sabia que ele ia morrer mas eu lhe disse você morrera tu lhe pode ir ele disse va pode ir fama vai devolta ou da terra mas no fundo no fundo no fundo no fundo ele sabia que esse profeta que ele não fala aquilo que todos falam porque você está falando a mesma linguagem ele sabia o que lhe falasse ele falare o que todos falam sou eu o rei sou eu o rei e eu sou eu que descobri ele descobriu ele não fala verdade para mim ele me descobriu que eu não referenci a sua unção e por fim ele disse eu peço fale a minha verdade se eu for um profeta se fores para a guerra não voltarás eu te vejo você morrendo depois disse eu não te disse eu não te disse você que este aqui não me profetiza boa coisa responda não é boa coisa essa se alguém te vê você indo para morrer te dizer mas a irreverência faz com que a pessoa negue ser dita a verdade a falta de irreverência faz com que a pessoa negue de ser dita a verdade da outra vez eu recebi um um áudio para esse alguém que é essa pessoa a paz do meu Deus se eu aqui estou a falar contigo a minha vida precisa de uns concertos aí o rei muitas vezes nas montanhas no monte lá em Gopala a presença do Senhor me encheu tanto mas ultimamente sinto que preciso de um ferro para aguçar outro ferro não é ou não é ou não é ou não é ou não é eu não volto para a montanha Porque já te descobri há muito tempo A sua fala e o seu tom Me mostram que você não pode ser ajudado É muito crescido Em relação aos mais crescidos Você cresceu mais do que a ele Não quer aprender Eu descobri que esta aqui não tem um som Só não sabe Os princípios que vão manter a sua vida espiritual Não é um som Mas porque ele se vê vendo Eu descobri se eu lhe ajudar Eu vou perder tempo Porque ele está preocupado em fazer acreditar que ele precisa de um som Eu disse volte ao mundo Lá em Goba Você vai ressuscitar Se você quer um som Agora que ele disse que eu quero um ferro que aguça outro ferro Os ferros não é para se aguçar Quando você precisa de ser ajudado Porque você não vai me aguçar Só eu que vou aguentar Então aonde vamos nos aguentar Aonde é que vamos nos aguentar Aonde é que vamos nos aguentar Por que você não aceita Dizer que eu caí Eu caí Eu caí Ajude meu homem de Deus Até quando eu te recebo Estou preparado para levantar alguém Não é para se aguçar Mas quando você diz para nos aguentar Não é para se aguçar Não é para se aguçar Se você me disser que eu tropecei, eu sei como vou me preparar, para vir levantar você. Então, a fala por causa da sua forma de ser, me fez eu ter medo de, porque eu descobri que ele não quer ser ajudado, porque ele acha que vai ser sabido que foi ajudado pelo fulano. Quantos mestres que sofre, irreverenciando ao conhecimento do outro, irreverenciando ao conhecimento do outro, porque você sabe que aquele mestre pode me ajudar, não vai, ele vai estragar a obra das pessoas, só temer de ir dizer, ei, eu estou, você está fazendo esse desenho, você está me batendo, ajude-me, temer de dizer que ele não é mestre, irreverência, você olha ao lado de outra pessoa, está andando tudo bem, você pode aprender algo sobre ele, mas a irreverência, você não vai para dizer, diga-me, como que tu consegue ser uma esposa, agradável, educada, calma, você não faz isso, você não faz isso, você sou para, eu também sou mulher, vamos aprender lá dentro, e eu não faz isso, 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 você consegue ver uma multeira que está vivendo pelo seu, irreverência, e fumar com baileira, e fumar com baileira, e se você não faz isso, eu não faz isso, você quer confiar naqueles, não irão lá aplicando aquelas papacas, vai para aquela vavornaca, vai para aqueles que se salvem, vai para um casado, não vai para uma poeira, sem aplicar poeiras, você só confia em poeiras, que experiência é essa? que experiência é de confiar poeiras? isso é isso agora, por que você não faz as pessoas, que foram tomadas como esposas, sem aplicar poeiras? sem um produto de poeiras? por que você não faz as pessoas, por que você não faz as pessoas, tem medo de ser derrotado porquê? e queателя? vai ter aquele medo de ser derrotado porquê? Por que você não faz as pessoas? basta. Diga-me vieira! eu queria aprender uma forma de viver, como tu! dense nele, vendingrement. só demanda, cadê-me não? você só confia em chegar e welding, ac Julius Npunk 2 está com estilo! determinado estilo, mono! Quem vai te tomar como esposa? Por que não desce? Desce. Vai pela verdade. Estou a pedir-me ajudar. Não consigo conversar bem com meu marido. Ajude-me. Afinal, como é que posso fazer? Às vezes tem matemona, sabe? Às vezes nem só um demônio. Só isso só. Mas a de vir aqui estar sempre a segurar. Só o demônio. Consegue destruir meu lar. Que demônio? Irreverência. Porque você vê as pessoas tudo. Estão sempre segurando as mãos. Parecem amigos. Você não lhes vê. Mesmo lhes vendo. Para que estão xingando? Mas você está sofrendo. Quando você ama com alguém. Quando você ama com alguém. Só com uma pancateria. Eu não falo de ninguém. Eu não falo de ninguém. Você vai me acompanhar, mas não falo de ninguém. A lei diz que não mata ninguém. E violência. E violência. Essa mesma pessoa. Ela diz que me mata. Quando você está caçado. Vai sentar no canto. Começa a chorar. Proverbos ali. Por isso xingando. Donza é de socote. De socote. Aprenda. Aprenda com formigas. Donza é de socote. Não tem dono. Não tem chefe. Mas armazena comida. De noite come. O ser humano. Na irreverência. Não quero aprender com ninguém. Enganava com conta de mundo. Não quero aprender com ninguém. Enganava com John Zaymuno. Biologo não tem títulos na igreja. É goça. Evangelista. Vai convencer as pessoas que tem. Vai para a sua casa. A unção não opera lá em casa. Só discute. Por que não vai aprender com os outros? Outros nem tem unção. Só tem um caráter. Aquele caráter. É a forma de saber viver. Sabe que este é mais novo? Este é o cunhado. Este é o primo. São meus familiares. Não posso aceitar eles me enganarem. Mesmo tentando. Desconseguido. Porque o caráter deste. Sabe viver. Não são os outros que o primo da sua prima. Primo lá no Nahuacu. Primo do seu marido. Conquistam-se. Conquistam-se. E se aceitam. Depois dizem que é namorado. Irmão do seu marido. Não sabe viver isso aqui. É que quando eu já vejo. Parece que o primo dele é mais bonito assim. Ele já parece ter orelhas grandes. Já tem carreca. É que quando eu já vejo. Por causa do seu irmão. Agora você está deixando o seu marido. Está compensando o seu irmão. Será que você está bem de cabeça? Há pessoas que quando querem estragar as coisas. Vai ouvir na sua forma de falar. Já não elogia aquele que ama. Ele só lança pedras. Está o Sandro. Está ali em casa. Mas vivem juntos. Se está ali em casa, não sei. Nós também estamos cansados. Queremos mais caras. Não foi perguntado. É ela que está começando a falar. Basta ouvir a entrada por essa linguagem. Há coisas erradas que existe que está seguindo. Vai aprender com os outros. Você vai ser uma mulher sabia. Quando você está em casa. Homem sabia. Quando você está em casa. Quando você está em casa. Quando você está em casa. A irreverência. A pessoa não quer reconhecer nada bom de ninguém. Ela quer fazer tudo sozinho. Pensando que é vergonhoso aprender. Você vai aprender. Você vai aprender. Depois vou concluir as duas coisas. Qual é a sua pergunta, meu filho? Ok. Quando o mais novo coloca uma palavra de opinião para o mais velho e o mais velho disser você está se exaltando muito, quer dizer o quê? Obrigado, Sente. Deixa eu falar do assunto aqui. Na verdade, tem duas respostas. Poderá essa palavra de ser dito que você está lendo de dizer que você está se orgulhando. Poderá ser dito essa palavra ou foi dita por causa do don que você está lendo. Eu vou lendo. Eu vou lendo, eu vou lendo. Da forma como essa pessoa falou quando dava essa palavra. O don que usou para falar a sua opinião poderá ter falado como mais velho como mais velho. Pode dizer que tenha falado como se fosse ele o mais velho. Não disse que eu sou mais velho. mas a forma de falar está se aparecendo que ele tem a autoestima do mais velho. Mas ele tem a autoestima do mais velho. Atitua. Atitua o que ele é um culo. Que não reverencia, não respeita, não reconhece a palavra do mais velho. Sente-se que ele está convicto que a palavra dele é máxima. Isso pode ser que fosse confundido. Vamos para a Zanela dizendo que você está se exaltando. Porque ouve parecer que você está falando de uma pessoa mais velha. Não se sente o espírito da opinião. Só se sente o espírito de alguém que está tomando uma decisão. Pode ser. Mas também pode ser o quê? É o espírito de desprezo do mais velho. Ode alguém que não quer reconhecer que a opinião do mais novo é verdadeira. Porque acha que a família vão reconhecer o mais novo. Vão dar a importância às palavras do mais novo. Ao ponto de ser considerado de maduro. Então é possível que primeiro examinem-se como a pessoa falou nessa opinião aí até que seja chamado de orgulhoso. Seja também examinado que tipo de convivência esta família tem. porque isso conta uma família desunida uma família cada um luta para aparecer luta para aparecer não vai aceitar que uma pessoa pequena coloque uma palavra e seja audível. Porque entre eles lutam desde há muito tempo. Então se não for uma luta pode ser esse mais novo que tem um caráter de falta de respeito. não sabe falar em frente dos mais velhos. Por exemplo você encontra o seu pai a chamar o curandero em casa você é filho e ele é um pai da casa perante o senhor ele está errado meter o curandero porque é idolatria mas se tu é um cristão semelis em casa na untenza autoridade ditomar palavra decisiva na casa na casa na wefalada na wefalada na wefalada na wefalada na wefalada E aonde deves colocar opinião definitiva Ou a opinião que merece zero vida Emutino, uawe Na engeri kaya katatana Mas também ponti colocar a sua opinião E casa, tu papa Mudão de respeito Kambi kanta la sintonia A ponti tu papa te entender Kukotu atana kupisisa Tia palavra du meu filho Nao foi agresiva Mas o velho com uma intenção de amor O tom vai falar o amor A forma de falar Vai se sentir o amor Papá Desculpa quando eu estiver a falhar no meu falar Se eu falhar papá Não é o meu desejo de te ofender Só que papá Eu queria cooperar para o nosso bem Porque essa prática de granderismo aqui Tem isto, tem isto, tem isto, tem isto Não estou a dizer que papá Não está a ver Estou a criar uma precaução Para que amanhã Não choremos Você não pode me perguntar Mas o homem Pode eu mesmo Não estou a dizer que O homem Aqui no coração Aqui Estou a Aicê 이�anto Fast Apá Para que Estou a engan suas Estou a nos matar Estou a engraelbear Vai nos matar aonde? Aqui em casa? De quem? Você quer ter medo de morrer? Saia! Você por si Já se revelou Que decide em casa do papai A sua palavra Vai provocar problemas Mas não trazia problemas Foi a falta de sabedoria A falar A sua palavra E foi o tito como orgulhoso Quer se fazer de grande Pode ser que A linguagem que usou Não foi adequada Mas também pode ser que A família Tem um espírito De vida De competição E se morder entre eles E não se ama Agora vira uma palavra Do miudo E quando essa família É união Piora a situação Falei duas vertentes aqui Ouviu ou não é? Saiu o homem ali Ouviu ouviu Entendeu? Entendi o profete Espirito E se pôríamos Que a mamãe vai vir Duas mães Duas mães Vangal-Talavana Vangal-Talavana Que papai é bom Que nos serão fios Deu mesmo pai Microfone novo aí Microfone novo aí Sim Então uma mãe perdeu a vida E ficou a outra mãe Com um filho Quando esse filho que ficou Foro Mano Estava num certo país Enquanto o pai vivia Então quando o pai faleceu Esse Mano voltou Onde ele trabalhava Tudo acabou Onde ele andava Então Então A minha mãe 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 E assim Assim que o pai morrer Deixar essas coisas Como é que podemos fazer? E eu vou Mê-la Porque o Mwana Microfone Microfone Ele diz Cala-te Por você Mwana 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 A mamã A mamã Mais nova Nasceu Filhos Que vivem Aqui Então Depois Papai Então Depois Papai Vem A perder A vida E apareceu O filho Mais novo Da mãe Grande Então Quando se fala Dessas coisas É isso Mwana 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 Ok O que me dói É que Quando o papai Ainda estava Vivo Doente Quem cuidava Dele Era o filho Do mais novo Então O irmão Mais velho Que veio Começou Já a não Querer A não Querer Que o mais novo Tenha opiniões Aqui em casa Já não é Mais querido Mais novo Ok É o que eu falei Que essa família tem conflitos não é a palavra opinião do mais novo é a própria convivência do em dia é isto palavras tornam-se a não ser mais ouvidas do mais novo porque a união não existe podem palavras serem ser verdadeiras palavras mas porque não existe a união e nem aquilo que é dito pelo mais novo já não é o div então por que amutilou esta casa não é do mais velho nem da pessoa que ficou a cuidar do papai é desses filhos todos e a coisa profeta amana não é o trono não é o mundo não é o que malembe a colher não é alaka tatana ou vitani esse filho mais novo tem a sua casa é para conversar é para conversarmos agora se estamos a julgar nós estamos a julgar Salomão julgava problemas essa unção essa unção está sobre mim agora papai papai desses dois filhos ainda vivo essas mães que ele tomou como esposa viviam no mesmo sítio ok Papai Muni Papai Fulano Tomou duas esposas Pode ter começado com a mais venda Depois tomaram essa outra e se separaram Isso não é problema O que eu quero saber é isto Quando tomou a primeira esposa Lhe colocou no seu lugar E quando tomou a segunda Construiu também a casa dela Isso é o profeta Quando tomou o seu lugar Isso é o profeta Mamanangu Ate que o meu pai Agama aambana na tata Ate que o meu pai Ame aambana na tata Mamanangu Ate que o meu pai Ame aambana na papai Ame aambana na tata Ame aambana na tata Ame aambana na tata Ate que o meu pai Mamanangu Mamanangu na e Ame aambana na tata Mamanangu Ame aambana na tata Ame aambana na tata Ame aambana na tata Mamanangu Ame aambana na tata 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 Por causa desta diferença Ame aambana na tata Ame aambana na tata Quando falares com alguém Não te ouvir Vai a segunda pessoa E pedir uma ajuda Dessa pessoa Ate que se aproximar Porque aqui há familiares Grandes Que quando ele não ouvir assim Você poderia pedir Os mais velhos Falarem com ele Se ele desprezar assim Então Então Se não ouvir os mais velhos Ele tem um problema Porque os mais velhos Não vão falar do mais novo Vão falar daquilo que papai deixou Porque o mais novo Ao ponto de descobrir É por querer lhe apresentar As coisas do papai Então Então Quando o mais novo Desconsegue Porque é desprezado Já não é mais preciso É o mais novo Lava a tindota Aprocure mais velho Ancião Os mais velhos da casa Lava a culo E ela cai Estou a pedir Para que falem com o mano Para que seja apresentado Suas coisas Para que as coisas Fiquem velhos Não ouvir os mais velhos Então o problema Está com ele Só Esses dois Mais novo Mais velho Não pode Não pode insistir O entendimento Se obrigarem Não pode se obrigar A se entender Tudo tem o seu tempo A pessoa pode dizer Que eu não vou precisar Porque o tempo Ainda não chegou E com a cama Você fica Vira o tempo próprio É que vai estar Porque vão se precisar Esses dois Quando se obrigarem Vão se partir Vão se ferir Muito bem Porque vão se obrigar A se entender E vão se mentir Não vão se entender Por dentro Aferrar muito A raiva Acumulada Escondida Os mais velhos Se estão por perto Desses dois filhos É melhor Pedir aos mais velhos Se os mais velhos Não estão por perto Se os dois Foram cristãos Filhos de Deus Então Entendam Aleve-se E vão à igreja E vão pedir ajuda Na igreja Não vão ouvir a ninguém Vão ir de acordo Com a palavra E a palavra Vai ensinar esses dois A forma de viver A palavra Não há razão Por quê? Não há razão Eu acho razão Eu tenho razão Sou eu que fiquei a cuidar Eu tenho razão Sou eu o primogênico Daqui de casa Sendo nascido Para me apresentar à casa Sendo eu a cabeça Eu tenho razão Só eu que fiquei a cuidar E a vigiar Então Aqui puxa essa razão Mas aqui é Deus Quando essas pessoas oram Vão ser ensinadas A despejar a razão E aprender a se entender A se amar Para que entre a bênção Porque ainda existem esses filhos Os dois desses filhos Não podem ser abençoados Não podem ser abençoados Há um aqui Que deve aceitar perder a razão Para ganhar o seu irmão Então este está sendo injustiçado Porque dizem que é o mais novo É ele que deve entender Primeiro que o mais velho Porque o mais velho Deveria ter sido ele o primeiro a entender Por ser o mais velho Mas o mais velho Endurece o entendimento Então o mais novo Se ele descobrir Ele deve reduzir Andar por baixo Dizeram o mais velho Vamos deixar todas as pessoas Vamos viver Vamos viver Então com o andar do tempo Ele vai descobrir o mais velho Que eu fazei Mesmo não dizendo pela boca Ele vai mudar a atitude Porque o que é necessário aqui Não é dizer exatamente Que eu tenho que ter razão Batemos a sentença Você tem razão Não é justo isso Não se dá razão a ninguém Mas se ensina A se reconciliar Para que tudo vá bem Como uma família Com o espírito de paz Depois vira uma bênção grande E tudo vai mudar Deus te abençoe Obrigado, profeta Para terminar A terceira, a quarta, a quinta pessoa Que você tem que fugir dela também É fofoqueiro Não ande com fofoqueiro Vai para aquela irmã lá Lá no canto Não ande com fofoqueiro Não seja amigo Do fofoqueiro Fofoqueiro é um ambulante Com a mensagem dos outros Cuidado no fofoqueiro Que vai vendendo mensagem dos outros Problemas dos outros E esconde É o perigo Quando você se une com fofoqueiro O que você diz Não lhe diz É o que fala Quer perguntar o que? Alguém que você está vivendo com ele Ele vai falar de um parceiro A gente vai falar de um parceiro Quando você tem um dinheiro e quer investir numa coisa que vai te meter dinheiro Ele quer que aquele dinheiro seja usado e você não faça nada com ele Agora quer saber o que pode fazer porque depois chegou um tempo que eu faço as coisas secretamente Então deixe-me perguntar Antes que chegue o dia de você ter dinheiro para investir Quem vem cuidando do outro? Eu estou viúva já há nove anos Me encontrou com dois filhos Como é que ele te tomou como esposa? Se trovaram Ou ele foi se apresentar, fez os direitos Como é que ele te tomou como esposa? Nos trovamos Então quem abriu a porta de ser maltratada? Porque a primeira coisa Você não ia aceitar viver com ele Viver com ele como alguém que te apanhou na rua Vagueando Você não é vagueadora É uma pessoa nascida E foi criada E foi cuidada E te compensou Porque existe a pessoa que cuidou de si Então antes que ele te mostre Que você tem valor De ir te levar em casa Como é que vai te mostrar o valor Se logo no princípio te mostrou Que você não tem nenhum valor para ele? Ele não te mostrou nenhum valor Que você tem Então não se apanha uma pessoa Só se toma uma pessoa Numa casa Para tomar alguém de uma casa Você pede licença Ou estou mentindo? Então quando a pessoa te apanha Onde você se apanhar Não quer ir para casa Pedir o valor Te demonstrar Aquilo que Te merece Então Te mostrou Logo no começo Porque não vai cuidar de si Porque não conhece o seu valor Então você Quer lar Você quer lar Agora E ele já encontrou uma esposa Sem ter até sofrido Então por que vai sofrer agora? Então agora Quando você quiser lhe dizer Acerca dos seus deveres Ele vai te dizer Se não quiser Vai para casa Não estou dizendo Que não há solução Estou te mostrando a sua falha Porque se tu Não consegues ver a sua falha Não se resolverá nada Não se consertará nada Quando uma pessoa vê a sua falha E vê os frutos da sua falha Tem que parar E saber qual é o ponto Agora por levar Porque o ponto por levar Teria sido feito Lá no começo Se por livro espontâneo Do seu marido Eu quero me apresentar Eu quero dar tudo aquilo Que é necessário Que vão pedir a sua família Porque tu és valorosa para mim Você também saberia Que esse homem cuida Mas se lá para cá Tu foste tirada de casa para ele Se ele se preocupar Enxergar na sua família Se ele se preocupar Enxergar na sua família Se o homem queria Que tu foste ao lado Para cuidar dele Então eu quero dizer agora Você foste lá para cuidar dele Mas está se reclamando Mas o que aconteceu É assim como a linha começou Então tem que se romper essa corda Já conversar um pouco Nesse assunto de ir para casa Se apresentar e fazer todos Os deveres dele Qual é a palavra? Ele diz que Quero me casar a dir Mas só que Eu acabei voltando para casa Eu acabei voltando para minha casa Agora estás em casa Como que perguntas Uma pergunta de alguém que está vivendo lá Se estás sozinho Você não é fiel Está em casa Mas está aqui Esta semana está em casa Quando lhe ressuscita no coração Vai para lá Vai para lá Como é que vai te respeitar Nessa forma de fazer? Você mostrou por si que você é fraca Na hora de casar Vai casar uma outra mulher Porque o ponto de você voltar para casa Queria mostrar a ele que está cansado Mas você por si Volta para lá Seu agama chama a pula de rola E ele fica relaxado E deixa de voltar Passou em duas semanas Com um tempo Com um tempo Com um tempo Vocês são difíceis Estás apaixonado Mas ao mesmo tempo Não querem parar nos princípios Por isso Por isso que você vai ser feito de xindiri O que vai xindiri? Vão te fazer de pião O que vai xindiri? Conhece pião Que é batido para girar Quando você bate muito É quando gira mais Que é xindiri? Que é xindiri? Que é xindiri? E é agratável Porque parece um pilão Você vai para xindiri já Então você está fazendo de pião agora Estás no lado ou estás sozinho? Nós ainda estamos juntos Mas é em casa do papá Eu me encontrei Ele tinha a casa dele E tu também tem a sua casa Agora quem vem em casa do outro Ele Nós vivemos juntos em casa dele Ele não está agora viajou Nós que iva Ficaste a sair Após a gente ter viajado É�� Tempo a gente ter viajado Eu me encontrei Ele não está agora Ele nunca está nui Eu fui atrás de manhã Ele vinha para ficar esperando Ele não estava morto Abandonou o lar É por que o lar acabou ou o trabalho bem que acabou? Você disse que estava a voltar para casa porque já estava cansado do comportamento dele Já Eu vou cortar esse problema Eu quero saber o seguinte Você lhe disse que está voltando para casa porque está cansado O que foi que ele disse? Ele disse que perdoa-me e vou mudar Estão juntos desde quanto? Já há seis anos Seja uma leve Então eu quero mudar agora Então você acredita que ele vai mudar Às vezes ele se comporta bem mas depois volta a fazer as mesmas coisas Então está para sentar, né? Então vai para sentar, não é? Para deixar como está Na verdade o profeta não sei o que fazer Por que você leva dinheiro e lhe dá para comer quando ele trabalha? Ele desde que começou agora não está a trabalhar bem Desde que começou o coronavírus Afinal o dinheiro que ele trabalha está a fazer o que? Afinal o dinheiro que ele trabalha está a fazer o que? Ele Se não cuida de ti, você trabalha para se cuidar Até agora está no serviço Faz o que com aquele dinheiro? Mas o que é? Mas o que é? Faz o que com o dinheiro? Porque não tem esposa A esposa está aqui Eu não sei porque ele bebe Então você aceita levar seu dinheiro e lhe dar para comer E você aceitava levar o mesmo dinheiro para lhe dar para comerem juntos? Então o que é que faz você quando tiver dinheiro fazer coisas secretamente? Se você não está pecando, só quer se ajudar Mas você não consegue ver que quando ele descobrir que você está escondendo dele, vai zangar mais Mas vale fazer coisas à sua vista Sabendo que o que ele nega em ti, você está fazendo claramente Porque isso vai mostrar que você não quer pecar Quer fazer com que a vida não se exagenda Vai parecer que a outra pessoa está te dando dinheiro Na verdade no outro tempo é o que eu faço Ele também está assistindo o culto de vez e você está dizendo que você faz Confessa É o que você faz Então quando descobrir isso tudo Após você ter feito Ele vai te chamar de que nome? O que ele não sabe é o que já fiz agora Que saiba Se você quer viver com ele Diga-o Ele ficar bem zangado E ainda vai descer Mas a gente vai te chamar de salão Como você vai terreno Mas a gente não vai tirar mais Mas que ele saiba Se você comprou um terreno Ou construiu um salão Mas o que é que você fez O que é que você escondeu O que você fez Eu dou quartos de aluque Você quer comer dinheiro sozinha Se você quer ver com esse homem Você quer comer dinheiro caro Eu devo ser sincero contigo Você ama esse homem Mesmo ele pode te amar O que esse homem precisa é Deus Salvação Libertação O amor é quantas pessoas não são salvas Podem se machucar entre eles Por causa da natureza da perdição na vida deles O vosso amor não pode se romper por causa de dinheiro Mas é preciso saber Construir o seu futuro Sem esconder como se tivesse a amatizar Porque mais tarde vai saber disto aqui E quando souber disto aqui Vai te considerar de uma mentirosa Com duas carras Então tudo aquilo que você dizia que eras Pensando que ele é pior de tu Vai tornar para isso que pior és tu Saber que tu estás alugar as suas casas Não quer dizer que é para lhe dar dinheiro É para que ele saiba o tipo de vida que vocês têm investido Se tu tens a família Não tem família é tu Então para ajudar a sua família E se ajudaram também E se quiser ajudar ele Não quando ele quiser Quando tu podes Estão me entendendo? Estou te dando esse conselho Porque eu sei que você ainda está preparada para ele Então para que sejas uma relação saudável Não esconde nada Entendeste? Eu entendi o profeta Eu entendi o profeta Eu entendi o profeta Você não sabe que quem toma uma esposa é o homem O homem é que deve construir Mas se a mulher vir Que o que o marido está fazendo é boa coisa Você pode ajudar Mas não é por insistência Não é por insistência Você quando lhe encontrou Lhe encontrou a Fiferahot Quando eu lhe encontrou Quando eu lhe encontrou Ele não tem casa Agora ele tem Quem construiu? Ele construiu um quarto Quem construiu um quarto? Ele Então vamos fazer um quarto Se é o que ele tem Então você liaba com essas poucas coisas Vão viver juntos nessas poucas coisas Se quiser lhe ajudar Vai depender de si Mas o lugar para te colocar O que é que impede Minha filha Ele viver lá O que me impede Para ele viver lá É o comportamento dele Por exemplo O que eu fiz Como eu fiz O que é que não isso Ele espera Não meu pessoal O que acontece nas casas é um espetáculo. Se tu amas o seu marido, Ajude o seu marido a entrar no caminho do Deus vivo. E a casa, ele já tem. Se tu queres continuar a ajudar naquilo que tu podes, Ajude. Mas não faça nada com uma coisa de esconderijo, 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 esquivar, não faça isso. Continua alugar as suas casas. Se tu sabes que é esse homem que quer viver com ele, Continua com ele. Simples. Não é para se separar por causa do comportamento dele. Porque amanhã ele pode mudar. Mas se tu sabes que chegaste ao seu limite, Aonde já não suportas mais, Depende de si a tomada de decisão. Depende de si a tomada de decisão. Mas eu estou te a mostrar aqui. Não se faz vida junta, Escondendo as coisas. Não são dele. São suas. Então não tens culpa. Não pode esconder. Se é para viver na limitação. Está lá um quarto lá. Vamos ver junto lá. Para quando ele voltar, Levar o marido Para a igreja. Deus te abençoe. Agora não tenha medo. Vai mudar. Vai mudar. Sei o que estou falando agora. Quando ele voltar, Um profeta vai convidar. Diga, o profeta está te chamando. Quando vieres com ele aqui. Apresenta-me esse homem. Não é como é que ele diz. A duvida. A duvida. O profeta está iluminando. Isso que é a duvida. A duvida. A duvida. Já falei contigo. Sendo com roupas íntimas. Hein? Eu encontrei roupas íntimas interradas. Tu encontraste roupas íntimas interradas, Na sua casa. Aonde? em casa dele em casa do papá em casa onde ele construiu eu estou a dizer da segunda vez que dia o profeta chama o profeta está a te chamar é o que eu te falei no começo o profeta disse ele está precisando de libertação eu disse ele não está aqui o profeta disse a te vir ok não é o que eu falei a primeira vez eu estou a dizer agora diga a ele que o profeta está a te chamar não é para ele sozinho vir diga a ele que o profeta está a te chamar quem está feliz aqui hoje a última pessoa que tu não podes continuar com ela é uma pessoa cheia de orgulhos que não reconhece quando falha invita muito ser um parceiro não 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 estou falando um parceiro na convivência como uma pessoa que se coloca sempre com razão orgulha-se Inamu reconhece quando era Nemuno lati kurisa kangofa Tama na alava raza Tinha muito kutado Kwa essa pessoa Divo neli ngofu Nivanulava Say yes Say yes Say yes To the Lord Say yes I say yes Say yes To the Lord I say yes I say yes I say yes To the Lord I say yes I say yes I say yes To the I, I say yes, I say yes, I say yes To the Lord, I say yes, I say yes, I say yes To the Lord, I say yes, I say yes, I say yes To their love, to their love, I say yes, I say yes, to their love, to their love, I say yes, I say yes, I say yes, to their love, I say yes, I say yes, I say yes, to their love, I say yes, 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 I say yes I say yes, I say yes, oh, to the Lord, I say yes, I say yes, I say yes, oh, to the Lord, I say yes, I say yes, I say yes, I say yes, to the Lord, I say yes, I say yes, I say yes, No momento que você adora No momento que você adora O seu coração está dizendo Fáça-te-me, Senhor Fáça-te-me, eu digo sim Fáça-te-me Fáça-te-me, Fáça-te-me Fáça-te-me, Fáça-te-me, Fáça-te-me Fáça-te-me, 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 Fáça-te-me 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 Fáça-te-me, Fáça-te-me Fáça-te-me, Fáça-te-me, Fáça-te-me 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 Chá cumpelat makes Chá cumpelat Chá cumpelat Chá cumpelat Chá cumpelat ... ... Estão indo para a minha namorada É uma ideia que o Mi Terá a ida Tem dinheiro para a minha namorada É uma ideia que o Mi terá pra digitar Pulando o céu da calleço, voy a wangar 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 Pulando o céu da calleço, fill in yanga Pulando o céu da calleço, fill in yanga Vim lá no céu, 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 v O Lago será que eu conheço 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 A cada pena, umana, a cada pena A CIDADE NO BRASIL Ano é isso Ano é isso Ano é isso Mas como? Mas como? Amém. 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 Começa a orar de todo seu coração. Senhor Jesus A sua presença sobre mim Hoje é o dia do Espírito Santo O Senhor quer tocar pessoas com o Espírito Santo Já começou a fazer o trabalho O Espírito Santo O que o Espírito Santo fará? O Espírito Santo vai te dar o poder Vai te capacitar pelo poder Receberás o chão Receberás o fogo O Espírito Santo vai te dar o poder A sua presença O Espírito Santo vai te dar o poder O Espírito Santo vai te dar o poder Amém. 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 Lise, lise, lise. Lise, 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 lise. Vemos o Senhor. Vemos o Senhor. Vemos o Senhor. Nos Jesus. Aqui é onde estou ajudado. Há um fogo estar terno nos meus joelhos. Sairá dos meus joelhos. E vai se espantar aqui dentro. Há um fogo estar terno nos meus joelhos. E vai tocar as pessoas que estão aqui dentro. E vai curar as pessoas que estão aqui dentro. E vai libertar as pessoas que estão aqui dentro. Tchá, 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 tchá. Eu sinto esse fogo se alastrar Está se alastrando o fogo Está se alastrando o fogo Está se alastrando o fogo Aonde algumas pessoas Vão sentir os pés a tremer Vão sentir os pés a tremer O fogo está a continuar Até lá atrás Até lá atrás Até lá atrás Adoração se limite Corra mandala bayala bayabo Se talakaya Corra bayá Corra bayá Elohim, Elohim Elohim, Elohim Elohim, Elohim 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 Adoro o Senhor Elohim 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 Jiló 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 Escuta isto Obreiro presta muita atenção O que está por aí Você que está aí operando Obreiro presta atenção Eu vou contar até o número 5 O fogo saiu dos meus joelhos Está para fazer o trabalho perfeito Que o homem não pode fazer Pessoas serão restauradas Pessoas serão fortificadas Pessoas serão tocadas E a voz de Deus vai falar em alguns aqui Vai falar como se fosse uma conversa E os doentes serão curados Possessos de demônios serão libertos 1, 2, 3, 4, 5 5 5 Que problema 3, 4, 5 6, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8, 9 7, 9, 10 9, 10 6, 7, 9, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 13 15 15 15 16 16 16 17 18 18 18 20 20 18 19 20 20 22 22 22 22 22 23 23 24 24 Receba, 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 receba Adam Skellar, Adam Skellar Receba, 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 receba DREFINATE J realm SEINOR Estou vendo o fogo se alastrar Está se alastrando Está se alastrando Está se alastrando O fogo está entrando dentro de uma pessoa Essa doença está saindo Está saindo a sua barriga agora O fogo está batizando alguém Aziu é o que 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 é Sete apatissado! Sete apatissado! Sete apatissado! Sete apatissado! Sete apatissado! Levantem suas mãos! o seu coração concorda no seu coração e concorda no seu coração concorda no coração veja essa mão do senhor levantar você concorda no seu coração concorda no seu coração fracos estão sendo fortalecidos doentes estão sendo curados pessoas amarradas estão sendo libertas aonde o diabo queria te alcançar só está quebrado esse plano levanta suas mãos em nome poderoso jesus cristo papá continua batizando esse homem esta mulher papai ele bachou no quimbra na rua no Sátil lé batiza os batiza os batiza os batizem os batizem os batizem os batizem os batizem os Nesta manhã, é cabissuno Batize os, 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 batize os Moya o Anzilo, Espírito de Foco Moya o Amatimba, Espírito de Poder O Espírito que fala BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH PELO SEU FOGO PELA SUA ANSA PELO SEU POTER PELA SUA PRESENÇA A ONDE ESTIVERE CADA PESSOA COLECTADA SEZ ALCANÇADO AGORA BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH AGORA MESMO SOSH SEZA BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH BATIZA OSH SEZAM ALCANÇADOS AVA COMI WE SEZAM ALCANÇADOS AVA COMI WE POR ESTE FOGO INSILLO POR ESSAS LABARETAS EM MALANGA VILAO PORQUE HOCHE COMEÇA UMA NOVA JORNATA E CU NHA MULTA CONSIGU NA FAMBOLUNTA ESTE MES MES DA EDIFICAÇÃO SEZAM ALCANÇADOS SEZAM ALCANÇADOS NU PODERE AVA YAKIWI KA MATIMBA SEZAM ALCANÇADOS NO PODERE AVA YAKIWI KA MATIMBA AGORA MESMO SOSH AGORA MESMO SOSH AGORA MESMO Que está aqui O poder te alcança O poder te alcança O poder te alcança O fogo te alcança Seja tocado Tintiwa Seja tocado Kumbiwa Seja tocado Seja tocado Kumbiwa Seja tocado Kumbiwa Seja tocado Kumbiwa Agora Xuxi Agora Xuxi Agora Xuxi É o mesmo que eu falo o som Agora Xuxi Agora Xuxi Que o fogo te toque Que o fogo te toque Anzi logo Que o fogo te toque Que o fogo te toque Coisas paradas Coisas paradas Começa a mudar Começa a mudar Começa a mudar Aonde tinha sido ocupado Escuta, escuta, escuta Aonde tinha sido ocupado Por um espírito mau O fuma O fuma O fuma Aonde os espíritos maus governavam Aonde o demônio qualquer Tinha ocupado uma área Estou te dando uma palavra de profecia Vai sair esse espírito Vai entrar no espírito santo agora Se havia um espírito imundo Que estava a governar Numa família Ou num corpo de alguém Ou em certa criança Lá em casa Ou na área profissional Se havia um espírito ocupando aí Eu estou dando ordens agora Abandone esse lugar Abandona esse lugar Sala de esse lugar Sala de esse lugar Sala de esse lugar Agora mesmo Está entrando a presença de poder Para ocupar esse lugar Para entrar e ficar nesse lugar Está entrando a presença de um espírito Onde Satanás queria permanecer Saia daí agora Saia 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 Em nome de Jesus 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 Eu estou vendo gente hoje A serem cobertos Pela presença de poder Hoje é o culto de hoje Vejo a cobertura Estou a ver a cobertura Da unção do Espírito Santo de Deus Eu vejo pessoas serem cobertas pelo Espírito Espírito de Cristo Está entrando o Espírito de Cristo sobre ti Vai se destruir todos os espíritos Tradutor, tradutor, tradutor O volume dele Estão se destruindo todos os espíritos O Espírito do Senhor está vindo sobre ti Em nome do Senhor Jesus Estamos aqui Em nome do Senhor Jesus Receba a sua bênção agora Sempre te vou falar Há uma mensagem que saiu de alguém No serviço de alguém Chegou a mim Essa palavra Essa palavra fala da despedida Mas não foi falado diretamente Claramente Mas já se apercebeste que o teu trabalho já acabou Aonde você trabalhava Usaram uma linguagem Que não falaram claramente que o seu trabalho acabou Mas você se apercebeu Que estão me tirando do serviço Está já aqui O Senhor está me mandando te falar isto O assunto não acabou Deixa repetir Porque eu sei que as pessoas não estão entendendo o teu falar Estão se preocupando com as pessoas que estão aqui A pessoa está aqui Neste teto Dentro desse teto aqui Aonde trabalha Há uma conversa que foi conversada com ela Lhe falando Lhe falando Lhe falando acerca de parar de trabalhar Lhe falando acerca de parar de trabalhar Lhe falando acerca de parar de trabalhar Lhe disseram que vai parar Mas pode vir a parar Falaram indiretamente De parar de trabalhar Mas não disseram quando Mas você já percebeu Que esses trabalhos estão no fim Eu venho te dizer isto Não vai acabar isso A segunda pessoa Começo a ler o que a pessoa está me dizendo Apareceu uma voz dentro dela Apareceu uma voz dentro dela Falando acerca dos que já morreram De repente você se viu Começou a se ver Mas começou por uma conversa De lembrança de pessoas mortas Da sua família E começaste a pensar também Que parecia melhor morrer Ou se ias morrer A pessoa está aqui dentro A terceira pessoa Se vocês não se manifestarem Eu vou passando Não vou parar Mas o problema é seu A terceira pessoa Foi em casa de alguém Quando chegou em casa Dessa pessoa Quando obreiros cooperem bem Vocês Quando cooperem bem Porque eu estou falando de coisas Vocês estão de ser passados Quando essa pessoa saiu daquela casa Começou a passar mal Começou a sentir Perpétuo Passou no físico Assim eu não pego Com a vinheta Com a cabecinha Doença Vavade Quero por ele que pegue o microfone E seja uma pessoa que fala bem Leva um tiro lá Comanda o microfone E vá no lá Vou levar para a casa É porque eu quero testificar A cerca da morte Fala bem O que é? É o filho É o Leo Meu filho Pega o microfone Quem vai pegar o microfone aí? Está a dizer o que a irmã? A irmã quer testificar Acerca da morte Dos pensamentos de morte Aprendam a falar em vocês Deve ser bebês Não sei como eu vou lhe ouvir Não sei o filho Não sei o que eu vou lhe ouvir Não sei o que eu vou lhe ouvir Não sei o que eu vou lhe ouvir Fico lembrando O que vai traduzir? Traduz A no cu O que é com a sua voz? Fico lembrando a morte da minha mãe Não sei o que eu vou lhe ouvir Não sei o que eu vou lhe ouvir Então às vezes Sinto para as reis Não me sinto Parece que já não estou viva Depois volto Parece que estou a me sentir viva de novo Parece que eu havia morrido E ressuscitou Esse é o espírito que veio para lhe levar também É o espírito que veio para lhe levar É o espírito que veio para lhe levar Esse aqui É o demônio que fala Mas não vai levar ninguém Não vai levar ninguém Sim pai Aqui está o jovem Aqui está o jovem A confirmar A primeira pessoa que o pai falou De que? Que ia perder o emprego O que aconteceu? Como ele ia? Como ele ia? Ah já se temo a Deus Obrigado No trabalho quase já vinha acontecendo muita coisa Que eu tenho reclamado Que antes ao iniciar Eles começaram a mandar pessoas lá Mandaram nos domingos Mandaram Começaram a mandar pessoas Por causa do que? Mas não vai levar Não vai levar Não vai levar Você também está se perdendo Está cansado já Não Você é o que eu ouvi Eles começaram a mandar pessoas Por causa do que? Não vai levar Porque no começo Eu não vinha Eu não vinha Concordar O que você falava Porque no começo Eu não vinha Concordar Com o que você falava Onde está a pessoa que está falando? Agora eu não vinha Eu não vinha Fala Eu dizia que no começo Ao entrar naquela empresa Não concordava com o meu boss Falava para eu fazer Enganindo Não concordavas no trabalho Que era para você fazer Porque eu quase praticamente Só estava na parte do terceiro motorista Mas eles que eram para eu fazer outro trabalho E depois Eu não chegava De concordar Em fazer o segundo trabalho Esse assunto Que eu estou a falar Acerca Não Estou a perguntar Esse assunto Que eu estou a falar Acerca Como você está Como você está Acerca Sim É verdade Profeita Nesta semana Ele disse Nesta semana É que fica Ele Diz o que Diz o que Diz o que O profeta E se calar Eu passo O Maca e a Uena Porque eu sei que a pessoa Tem problema com gente aqui Deixam de ser ajudados Por causa de pessoas Que vocês querem Sabia quando o homem é Deus Falou uma mensagem Para o seu bem Eu já passei do seu nível De vergonha, vergonha, vergonha Eu tenho vergonha agora O meu assunto É ajudar pessoas Então quando eu falo algo Você fica envergonhado E você nem quer atrasar Eu saio de ti Você vai sofrer Porque vai acontecer O que deveria ser estancado É preciso aprender a crescer Aprender a crescer Nas coisas espirituais É muito importante isso Vai ser ali em cima Quando o homem é Deus Diz o que eu sou eu O homem é Deus Ajuda-me Porque assim eu descubro Que você tem um problema Da psicologia Da mente Vai te deixar Até você crescer E não será agora Qual é a vergonha De você ver seu eu Até correr E sair da sua cadeira Sozinha Mira aqui Porque eu estou aqui Eu estou aqui E cola E cola É sair daí Deixar do sobreiro Venha para aqui E dizer Estou aqui Se o sobreiro está a dormir Deixa-o Corra Venha para aqui Porque eu encontro Outro sobreiro Dormindo D'autres vezes Um foi curado Na hora Aqui Uma pessoa Foi curada Na hora Aqui Pediu um obreiro Para vir falar Aqui Ele proibiu Os profetas Estão ocupados Estão ocupados O que estão acontecendo O que estão fazendo Aqui Alguns obreiros Vão me privam Pessoas aqui Para que não manifeste O que está acontecendo Na hora Quando eu descobri Que eles estão me privando Entra por meio E venha testemunhar O que está acontecendo Na hora Não fecharam Para o pastor meu Quando eu queria Ser curado A vista Não são discípulos Que fecharam Para o pastor meu Ele não clamou Eu não falo Muito de profecias Por causa desse tipo De pessoas Que se faz de criança Parece que não sabe O que querem Eu quando vejo Que as pessoas Têm um espírito Meio O que? Espirito da criança Vestal sempre Tem medo De quem? De quem? Tem medo De quem? 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 Tem medo das pessoas que estão paradas aqui. Qual é o problema que tem consigo essas pessoas? Cada um tem o seu problema. Para ver aquele que está parado ali. Tem o seu problema ali. Aquele ali no canto. Que está voltando para trás. Então esse é o espírito de consagração nas águas. Este aqui. Essa mamã. Quer ser ajudada. Essa mamã. Quer ser ajudada por um conselho. Porque não são só demônios. Também é o entendimento. Que foram muito mentidos. Da forma como vinha cultuando antigamente. Esta aqui. A forma de cultuar. Já pegou. Nela. Para sair. É necessário ser bem mostrada. O perigo. Daquilo que ela sabe. Que vai lhe enterrar. São espíritos adivinhos. E de trazer maus sonhos. Quando estiver a dormir. Naquilo que os demônios querem operar. E primeiro fazer ela sonhar. Para que depois. Ao terminar a semana. Acontece. O que os demônios querem fazer. Então acontece por que. Ela já está ciente. E se. E com o lábio lá com a moia. Ela já está ciente. De que eu falar do espírito. E com o lábio lá com a moia. Mas são demônios. E com o lábio lá com a moia. Que estão falando com ela. E com o lábio lá com a moia. Não é o espírito. Ela foi para longe. Ela passou por muitas coisas. Se não encontraram um conselho. Vai ficar na igreja. Um ano, dois, três. E o espírito não lhe abandonar. O marido está onde? Essa que está parada aí. Sim. Está na África do Sul. Você não vê que estou perguntando. Onde está o marido. Porque não estou vendo o marido. Não vejo o marido. Para ti está na África do Sul. Para mim não vejo o marido. Não vejo o porquê. Não vejo o porquê. Não vejo o porquê. Porque há uma sombra aqui. Ele está lá. Você está cá. Não lá na África do Sul. Lá do outro lado. Que ele está escondido pelos demônios. Para que não haja nada aqui. Em vocês os dois. É por isso que passam dias. Nem para falar. É difícil como se alguém não estivesse no mundo do Espírito. É difícil estar a conversar todos os dias. Falo contigo. Por que é difícil? Sendo marido. Que te ama. Mesmo para ligar é por problema. Mesmo para ligar é um problema. Problema é magamu. É problema porquê? Iniciativo. Hã? Iniciativo. Não sei. É por isso que eu digo. Para falar profecia já é difícil. Eu prefiro orar por vocês. E calar. E você nem pensa que Deus te conhece. E está me a dizer algo a seu respeito. Então quando falo contigo. Eu só te faço. Você fica assustado logo. Quando eu te rava. Não pense que aqui Deus não fala. Fala coisa por coisa. Mas quando olho para o estado da pessoa. Eu penso como lhe falar essas coisas. Quando descobre que não está preparada psicologicamente. Eu só farei uma oração de lhe consertar. E lhe deixar. Aquela mamãe está ou naquela mamãe? Mamãe que recebeu oração no domingo. Diz que tinha ferida. Mamãe vives com quem? Eu vivo com meus filhos. São quantos? Sete filhos. Vives com eles? Vivo com eles. Um está perdido. E já tem 15 anos. Ok. Quando terminar esse curto. Quero falar consigo aqui. Obrigado profeta. Vivo com os filhos. 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 Se inscreva. 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 Abra. Se inscreva. 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 E... Se inscreva. E... 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 Quando terminar o culto aqui Pare para te ajudar Para que seja liberta de uma vez por todas Uma, duas, três, quatro, cinco É não estar preparado, só isso Só olhar a sua redor Conseguir ver quem está aqui Se eu fizer, pisar ou não Essa aqui que sonhava com pessoas mortas Pensava pessoas mortas Ela pensava em pessoas mortas Depois pensava em morrer também Esse espírito O espírito de suicídio É este Que está indo embora Acorde meus filhos Eu não sei Eu quero que você trabalhe como soldado Não como pessoas com as queixas Como pessoas com as queixas Não pode... Qual é o assunto dessas? Qual é o assunto dessas? Deixe o microfone na mão É o mesmo assunto daqueles A profecia do Pai Vocês não habituaram a forma de trabalhar Muito flexível Abituaram vocês Vocês trabalham como se fossem pessoas com as queixas Estão acordados da cama Como você trabalha como se fossem pessoas com as queixas Eu não sei se fossem pessoas com as queixas Eu não sei se fossem pessoas com as queixas Eu não sei se fossem pessoas com as queixas Eu não sei se fossem pessoas com as queixas Eu não sei se fossem pessoas com as queixas Mas não só sofrer por causa dele mesmo Era por causa dos demônios que atormentavam você Que fazia ele sofrer Agora que você está recebendo a libertação Você precisa de aprender a viver segundo a palavra de Deus Você me ouviu falar Uma pessoa quando é liberta Não pode ser frágil Se entregando às conquistas dos demônios Do que eles tentam falar na mente Porque já conhece as consequências da operação desse espírito Até na vida como marido e mulher Discutiam Discutiam como se fosse você não é esposa Ninguém não é esposa Como que vai discutir com alguém que é seu marido É por causa desse espírito Que não quer que você seja esposa dele Então tem que quando te toca discutir O que faz o demônio quando é expulso? Ele faz algumas visitas na mente E tenta corromper a mente por certos pensamentos para ele poder voltar Mas se tu tiveres enchido o seu coração com a palavra Então quando os demônios tentam falar É a palavra que vai responder Quem são as pessoas que viram a primeira vez aqui hoje? E vamos lá bater que minha mão está em cabelo ou ranga Vem cá frente rápido Mas então eu consigo sentir você E me levibu Pode ser E me levou Experiência Fogo Você diabos Você diabos E me levou Você diabos Amém. 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 Te adora o nosso Senhor Tu és digno Tu és digno Chico, rico, rico Chico, jo know I cançela Eu falo Eu falo Amém. Amém. O Espírito voluntário da Adoração se levanta em mim. Amém. Porque é uma Estima bandwidth. Que sai do meu coração. Por aquilo que o Espírito irá fazer ao sair deste lugar. Ao sair deste lugar. Como está onde está o Fernando? estando aqui você não fala nada, quando sair deste lugar, o que o Espírito vai operar, as suas mãos, as suas mãos, o que vai pegar, vai ser rentoso, as suas mãos, o que você vai pegar, vai ser em dobro, o que você vai pegar com as suas mãos, vai produzir duas vezes, porque hoje, há um Espírito que vem sobre você, há um Espírito que vem sobre você, ao sair deste lugar, verá o que vai acontecer nos teus caminhos na vida, nos caminhos da sua vida, haverá frutos duplicados, é o seu dia hoje, muito obrigado, hoje não vou fazer nada de ordem, vamos dar, eu vou continuar fazendo o trabalho, e a torre, o breve levanta ofertas, você quer que saia do chiqueiro? e aí e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A vida tem destino E aí 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 Algumas estão ali Quem trouxe aqui a frente Vem deixar aqui uma fritura Lá atrás Já receberam um toque Pode sair Quem recebeu um toque Sai e vai para casa Você verá o que o Espírito vai fazer Após ser saído daqui Quem trouxe o valor de uma cadeira Vem deixar aqui a frente Vem deixar aqui Música 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 Adoro, 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 adoro spirito! Música 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 Chamo o irmão trapeu com ele aqui. Música 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 Esses cabos aí, ch, 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 Mendes, agora Não consigo ouvir essa coisa que não está dentro da corretora Saia daí, vai resolver não está bom Ei! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto